Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou a Denise da Cigana do Ouro. Hoje vamos trazer uma mensagem de luz, uma mensagem especial da espiritualidade para a sua vida. O que vem nos seus caminhos nos próximos dias? O que a espiritualidade quer te revelar? E para você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em todas as redes sociais. Vim fazer parte da nossa grande família, a família Estrela Mística. Estamos indo para 600 mil seguidores. Então clica aí nesse botão vermelho, se inscreva e faça parte da nossa família, a nossa grande família. Uma família com uma grande egrégora de luz, trabalhando para trazer o melhor do mundo místico, o melhor do mundo esotérico para vocês. Hoje nós temos três cristais. A ametista é o número 1, o cristal branco é o número 2 e o citrino é o número 3. Temos três pedras aqui, três cristais aqui na mesa. Eu quero que você se concentre, escolha um dos cristais para receber uma mensagem de luz, para receber um direcionamento espiritual. Vamos começar embaralhando. Hoje nós vamos trabalhar com o deck do canal, o deck de 500 mil seguidores. Quando nós fizemos 500 mil, nós criamos esse deck para vocês. Vamos trabalhar com esse deck hoje, com a energia, a energia do ouro. Vamos trazer uma mensagem especial para os próximos dias. Se concentre, escolha. Já caiu aqui uma porta aberta para vocês. Então vamos trazer uma mensagem muito especial para o caminho de vocês. Se concentre, escolha um cristal para receber uma mensagem de luz. Vamos ver o que sai de especial nos seus caminhos. Nós temos aqui três montes. Monte de número 1 é a ametista. Monte de número 2 é o cristal branco. E o monte de número 3 é o citrino. Então se concentre, escolha um cristal para receber uma mensagem de luz. Deixa eu juntar aqui para que vocês possam visualizar melhor as cartas. Número 1, número 2 e número 3. Se concentre, escolha para receber uma mensagem de luz. Se concentre. Essa carta caiu. Será um conselho para todos vocês. Já escolheram? Vamos começar com o monte de número 1 da ametista. Vamos ver qual o conselho da espiritualidade tem para vocês para os próximos dias. Eu vou afastar o monte de número 2 e o monte de número 3. Vamos puxar aqui algumas cartas. Vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer hoje. Vamos trabalhar com 7 cartas. São 7 cartas para cada monte. Deixa eu colocar essa cartinha aqui que ela saiu invertida. Deixa eu melhorar um pouco a câmera para que vocês possam ver todas as cartas. Eu vou afastar a câmera aqui. Prontinho. Acredito que fique melhor. Assim vocês podem ver todas as cartas que caíram na mesa. A primeira carta que sai é a carta do amor. Essa foi a primeira carta. A segunda foi a carta do recomeço. A terceira é a carta da torre. Quarta, o caminho. A quinta, as moedas. A sexta carta, a árvore. E a última carta, a carta da criança. Para você que se conectou ao monte da pedrinha ametista, eu vejo uma mensagem maravilhosa. Para você que está querendo melhorar o seu caminho sentimental. Para você que está em busca de mudanças, em busca de renovação, no seu relacionamento, na sua casa, na sua família. Eu vejo um recomeço. Eu vejo a espiritualidade trabalhando para abrir o seu caminho. Para trazer tranquilidade, para trazer paz, para trazer felicidade no seu lar. Eu vejo que os caminhos estão abertos. Principalmente para você que está em busca de uma reconciliação. Se você está querendo ter um crescimento na sua vida afetiva. Se você está buscando paz, recomeço, tranquilidade. Até mesmo uma reconciliação. Eu vejo que o seu caminho está aberto para que você tenha felicidade. Para você que está em busca de uma melhora financeira. Eu vejo que o seu caminho está aberto para que você consiga alcançar o que você deseja. Caminhos abertos, dinheiro chegando, prosperidade. A espiritualidade trabalhando na sua vida para que você tenha vitória. Eu vejo um grande recomeço. E eu vejo aqui você lutando com muita paz, com muito amor no coração. Para que haja um recomeço na sua vida. Na sua vida financeira. No seu caminho profissional. A espiritualidade trazendo a você uma estabilidade. Uma segurança para o seu caminho. Caminho aberto. Para que esse dinheiro, para que a sua vida, ela venha a se transformar. Então eu vejo uma mensagem muito especial no monte de número 1. E a carta, ela fecha com a carta da criança. E a criança, ela traz, né? A alegria. Ela traz a felicidade para a sua vida. Ela traz esperança para um dia melhor. Eu vejo uma mensagem muito especial. E a carta que caiu foi a carta da porta. A carta da porta aberta, ela fala de caminhos abertos. Ela fala que é o momento ideal para que você siga adiante com os seus objetivos. Então eu vejo uma mensagem muito especial no monte de número 1. Eu vejo um recomeço. Eu vejo felicidade. Eu vejo renovação de energia. Eu vejo caminhos abertos para reconciliação. Eu vejo uma entrada de dinheiro muito grande para melhorar o teu caminho financeiro. E para você que está buscando uma oportunidade de trabalho. Eu vejo que o seu caminho está aberto. Que a espiritualidade recebeu o seu pedido. E eu vejo que você tem grandes possibilidades de melhorar de vida. De encontrar uma nova oportunidade. Algo novo chegando aqui para você. Pode ser um contrato de trabalho. Pode ser aquela causa na justiça que você está buscando há tanto tempo. Então eu vejo uma fase feliz. Vai ser uma fase que vai trazer segurança e equilíbrio para a sua vida. E a espiritualidade está ajudando. A espiritualidade está aqui. Sai junto da carta do recomeço. Representando que a espiritualidade já recebeu o seu pedido. E vai trabalhar na sua vida para que você tenha vitória. Para que você alcance todos os seus objetivos. Então no monte de número 1. A mensagem foi muito especial. Então o que vem de especial nos próximos dias. É realização, é felicidade, é caminhos abertos. É você recebendo ajuda financeira para você que está em busca de caminho financeiro. Está querendo melhorar a sua vida e não sabe como. A própria espiritualidade diz que você terá algo novo na sua vida. Coisas boas estão chegando para você. E você terá a oportunidade de recomeçar. Então eu vejo uma mensagem muito especial para a vida sentimental, para a vida financeira, para a vida profissional. Eu vejo todas as áreas aqui sendo abençoadas e abraçadas pela espiritualidade. A própria espiritualidade está revelando que o seu caminho está aberto para que você prospere. Para que você alcance a sua vitória. Então essa foi a mensagem da ametista. Monte de número 1. Vamos agora para o monte de número 2. Para você que escolheu o cristal. Vamos puxar aqui. Para você que escolheu o cristal. Monte de número 2. Vamos puxar aqui. Essa aqui já foi lida. Vamos separar. Vamos puxar 7 cartas. Vamos ver aqui. Os peixes. A lupa. Já vou dizendo as cartas, tá? Fica mais fácil. O jardim. O infinito. O universo. Jogo lindo. A inveja. Essa não foi tão bonita, né? Mas vamos lá. Nem tudo são flores. E a carta do sol. Vamos ver o que sai aqui de especial. O que a espiritualidade tem para te dizer no monte de número 2. Para você que está buscando uma melhora financeira. Está indo atrás das oportunidades que estão se abrindo na sua vida. Deixa eu puxar para cá. Assim fica melhor, né? Para você que está em busca de oportunidades financeiras. Para você que está fazendo de tudo. Para sair dessa situação que você se encontra. Para a espiritualidade. O próprio universo sai aqui para te responder. Sai no centro do jogo. Para te dizer que você terá infinitas possibilidades de conseguir aquilo que você está buscando. O infinito e o universo. Trabalhando na sua vida. Para que você tenha vitória. Para que o seu caminho esteja aberto. Para que você venha melhorar de vida. Para que você venha conseguir dinheiro. Veja que você está buscando uma saída para os seus problemas. Veja você, inclusive, encontrando com pessoas. Para resolver a sua vida financeira. No seu caminho tem uma energia negativa. Que é a energia de inveja. Então, a própria espiritualidade sai para te dizer. Que ninguém vai te impedir de ser feliz. Apesar do olho grande que colocaram sobre a sua vida. Pode ser o seu caminho financeiro que está difícil. Pode ser a sua vida familiar que está complicada, né? Até o que era para dar certo está dando errado. E eu vejo você buscando a paz dentro de casa. Você buscando uma saída. Para que tudo venha se equilibrar. Para que a felicidade venha acontecer. Na sua casa, na sua família. Ou até mesmo você que está buscando um trabalho. Você está buscando. Você quer melhorar de vida. Você quer uma oportunidade que traga segurança. Eu vejo você conversando com pessoas. Colocando currículos, né? Colocando o seu currículo na internet. Já fez pedidos ao universo. Já fez pedidos à espiritualidade. E você está percebendo que você não está conseguindo. Mas acalma teu coração. Que o sol, ele vem aqui. Para clarear e para abençoar o seu pedido. Para te dizer que você vai alcançar, sim, aquilo que você está buscando na sua vida. Porque a própria espiritualidade já está trabalhando. Saiu a carta do universo aqui. Junto com o sol, força divina. A própria luz divina, né? A luz divina. A voz divina. Que é a voz da espiritualidade. Que é a voz de Deus. Não tem nada mais forte do que Deus. Então eu vejo a própria espiritualidade, sabe? Respondendo. O universo te respondendo. Que você terá infinitas possibilidades de felicidade. De alcançar a vitória. De alcançar aquilo que você está buscando. Não se esqueça de rezar o Salmo 91. Para muitas pessoas que estão vivendo em dificuldade. Eu vejo a necessidade de fazer uma oração. Uma oração com muita fé. Pedindo a espiritualidade, né? Pedindo para Deus transformar a sua vida. Para que caia por terra. Todo olho grande. Toda inveja que colocaram sobre a sua vida. Sobre o seu trabalho. Sobre a sua vida afetiva. Eu vejo que você vai vencer. Você vai conseguir encontrar resposta para o que você está buscando. Essa porta, ela está aberta. E você vai conseguir encontrar o seu caminho, sim. E ninguém vai te impedir de ser feliz. Vejo você encontrando pessoas, indo a algum local para resolver o teu caminho. E eu vejo que você vai ter vitória. Você vai alcançar aquilo que você está buscando. Principalmente se o seu problema for dinheiro. Se o seu problema for de ordem material. A sua vida financeira, ela vai melhorar. Agora, se você está buscando uma saída para a sua casa. Se você está buscando uma solução para os problemas da sua casa. Se agarra com o Salmo 91. Para você tirar esse negativo que colocaram dentro da sua casa. Essa energia de inveja. Que está dando tudo errado. Né? Então, se agarre com Deus. Tenha fé. Acredite. Porque o próprio universo saiu aqui para te responder. Que você terá vitória. Eu vejo aqui. A carta do sol fechando esse jogo. Trazendo força espiritual. Para que você venha continuar. Para que você não desanime. Para que você siga em frente. Porque a vitória está lá te esperando. E você não pode desistir. De alcançar esse sonho. Esse projeto que você está lutando há tanto tempo. Não vai deixar que ninguém pare você. Você não vai permitir que outras pessoas possam manipular a sua vida. Ou atrapalhar a sua felicidade. Não. Você vai lutar por tudo aquilo que você está buscando. Com muita fé. Acreditando na força de Deus. Acreditando na espiritualidade. Que você vai vencer. Que você vai triunfar. Eu vejo triunfo. Eu vejo vitória. Eu vejo realização. Eu vejo caminhos abertos. Mas eu vejo também. Que existe uma energia negativa. Que é a energia de inveja. Que muitas coisas não estão acontecendo. Vejo a energia de inveja aqui. E é essa energia que está atrapalhando. Só está atrasando um pouco. Com que essa vitória chegue nas suas mãos. Mas essa vitória ela vai chegar. Acredite. Vai dar certo. Então essa foi a mensagem do monte de número dois. Tá? Caiu até uma carta. Vamos agora para o último monte. Monte da pedra citrino. Essa pedrinha amarela aqui. Então vamos lá. Deixa eu puxar essa aqui para cá. Que já foi lida. Vamos puxar as sete cartas. Vamos ver o que a espiritualidade tem. Para revelar. Saiu o fogo sagrado. A raposa. Vamos lá. Vamos lá. A lua. Vamos puxar para cá. A fumaça. Os pássaros. A chave. Seu jogo fecha com a carta. Ou amarrado. Para você que se conectou ao último monte. Não veja uma mensagem muito positiva. Tá? Aqui eu vejo que seu caminho está fechado. Embora essa porta aqui. Ela está aberta. Eu vejo que você está vivendo um período de muita dificuldade. As coisas não estão dando certo. Você está envolvida numa trama. Que armaram para você. Já teceram essa teia. Para que você pudesse cair nessa armadilha. Foi uma pessoa conhecida. Foi uma pessoa que conhecia os seus planos. Os seus projetos. E muito dissimulada. Muito dissimulado. Se apresentou na sua vida. E hoje. O objetivo dessa pessoa. É tentar atrapalhar o seu caminho. É amarrar a sua sorte. É não deixar você seguir adiante. Eu vejo aqui. Uma trama. De intriga. De pessoas falando pelas costas. De fofoca. Pessoas te queimando o tempo todo. E ainda por cima. Pessoas fazendo orações contrárias. Pessoas fazendo magia. Para te derrubar. Para que a sua vida ela não ande. Para que a sua vida ela fique completamente amada. Amarrada. Você já tentou solucionar a sua vida. Esse problema. E você está percebendo. Que você não está conseguindo encontrar a saída. Então eu vejo você. Ou você ou alguém. Se você mentalizou alguém. E a vida está toda amarrada. É porque entrou uma energia muito forte. Muito negativa. De pessoas. Coração escuro. Pessoas que querem realmente. Te deixar no chão. Mas acredite na espiritualidade. Porque quem faz o mal. Se destrói sozinho. O bem sempre vai vencer o mal. Por mais que tente. Atrapalhar o seu caminho. A força de Deus. Sempre será maior que as trevas. Nunca se esqueça disso. Então conselho. A solução aqui. Saiu a carta da chave. E eu vejo a solução. Para você desamarrar a sua vida. Que a vida está toda amarrada. É você ter fé. É você acreditar na espiritualidade. É você rezar o Salmo 91. Durante 21 dias. 21 dias à noite. Você vai rezar antes de dormir. E a solução para esse problema. É você. A solução. É você rezar. Ter fé. Na espiritualidade. E rezar. Durante 21 dias. O Salmo 91. Para abrir as portas. Para desamarrar a sua vida. Para tirar toda a energia de inveja. Toda a energia de fofoca. De intriga. Que fizeram contra você. Essa calúnia. Esse falso. Que levantaram contra você. Já caiu por terra. Porque a espiritualidade revelou. E tudo que aparece. Tudo que a espiritualidade mostra. Automaticamente. Isso é cortado. Porque com certeza. A espiritualidade já está trabalhando na sua vida. Você tem anjo da guarda. Seu anjo da guarda. Não vai deixar você cair. Acredite que você tem um guardião. E você tem algo maior do que tudo isso. Que é a sua fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é por causa da sua fé. Que você vai derrubar todas as barreiras que levantaram contra você. A primeira carta que saiu aqui. Foi a carta do fogo sagrado. O fogo sagrado é você queimando algo. E quem está queimando. Quem está queimando. Quem está fazendo isso. É uma pessoa muito mal intencionada. Porque saiu junto com a carta do cigarro. Ou seja. Tem alguém trabalhando aí. Alguém demandando contra você. E eu vejo que essa pessoa. Ela sai aqui como uma raposa. Essa raposa. Ela está se articulando. Ela está armando. Para te prejudicar. Está falando mal de você. Está fazendo intriga. Está fazendo fofoca. Está fazendo até magia. Porque a lua e a fumaça. Me fala de magia. Está fazendo até magia. Para te derrubar. O interesse dessa pessoa. Essa pessoa sem caráter. Essa pessoa maldosa. Essa pessoa com coração escuro. Essa pessoa das trevas mesmo. É amarrar a sua vida. O objetivo dessa pessoa. É amarrar a sua vida. É não deixar você seguir adiante. Por quê? Porque tem inveja de você. Você é um sucesso. Você tem luz. Você tem espiritualidade. E tudo o que você faz na sua vida. É com muito amor. É com muita fé. E não é essa pessoa que vai tentar te derrubar. A solução para você desamarrar a sua vida. É você continuar tendo fé. A solução para a sua vida. É você rezar. À noite. À noite. Quando você for dormir. Você vai rezar. Durante 21 dias. Você fez o Salmo 91. Porque você vai fazer. Essa pessoa. Que falou mal de você. Se arrepender. Você não vai pedir o mal para essa pessoa. Não. Você não é como essa pessoa. Você não pode se igualar a essa pessoa. Você tem luz. E quem tem luz. Atravessa as trevas. E o seu objetivo é derrubar. É derrubar o mal que fizeram contra você. Não é derrubar a pessoa. É derrubar o mal. E você vai vencer. Com inteligência. Você vai vencer com oração. Você vai rezar o Salmo 91. Durante 21 dias seguidos. Porque nos próximos dias. Você vai ter uma grande revelação. No seu caminho. Você vai saber. Você vai ter uma grande revelação. Nos próximos 21 dias. Você vai saber. Quem é a pessoa. Que está tramando contra você. Mas você não vai desejar mal para essa pessoa. Você vai entregar na mão de Deus. Porque Deus é justo e juiz. E é com oração. E com fé que se combate o mal. Como você é uma pessoa que tem luz. Você vai ser uma pessoa. Que você quer evoluir. Você não quer retroceder. Então o objetivo. Desse jogo. É te mostrar. Que no seu caminho. Estão tentando te derrubar. Mas você precisa ter fé. Força espiritual. Para seguir adiante. Para vencer. Toda essa batalha. Toda essa demanda espiritual. Que se armou contra você. Então o jogo é para mostrar. O que vem nos seus caminhos. Nos próximos dias. Você pode. Enfrentar pela frente. Uma grande injustiça. Uma grande tempestade. Que estão armando contra você. Mas fique firme. Fique firme na fé. Se revista com toda a armadura de Deus. Que você vai ver esse inimigo cair. Você ainda vai saber quem é essa pessoa que levantou falso contra você. Essa pessoa que quis colocar você numa grande armadilha. Esse feitiço vai virar contra o feiticeiro. E você vai ter uma revelação da vida dessa pessoa. Como está a vida dessa pessoa. Você vai saber. Então essa foi a revelação do último monte. Do monte do citrino. Dessa pedrinha aqui. O jogo foi um pouco forte. Mas fala. De que a armadilha aqui. E magia. Demanda. Não tem vez. Quando Deus está na frente. Deus vai diante de ti. Para abrir teu caminho. Para abrir. Essa grande porta aberta. Que essa pessoa está tentando amarrar. E não vai conseguir. Porque a solução. Está diante dos seus olhos. É você. Se ajoelhar. E pedir a Deus. Misericórdia. Pela sua vida. E pedir para Deus. Resolver. O seu problema. Eu tenho certeza. Que você vai ter uma grande revelação. Então não tenha medo. Não tenha medo. Pelo contrário. Tenha força espiritual. Para seguir adiante. Você é muito mais forte. Do que tudo isso aqui. E se você está fazendo um grande estrago. Porque você está no chão. Você imagina se você estivesse de pé. O estrago que você faria. Então. O estrago que eu digo. É no sentido. Da sua luz. Você brilha tanto. Que você incomoda. Essas pessoas invejosas. Você incomoda. Com a sua felicidade. Com o seu talento. Com o seu trabalho. E essas pessoas. Já tentaram de tudo. Para te prejudicar. Já fizeram magia. Já fizeram intriga. Já recorreram. Para a espiritualidade menor. Já pediram ali. Né. O seu mal. Já colocaram o seu nome lá. Né. Na encruzilhada. Para amarrar a tua vida. Mas. A solução. É a sua fé. É a sua força espiritual. E a sua crença em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus. Reza o Salmo 91. Porque o Salmo 91. Ele diz. Caiu mil a minha direita. Dez mil. A minha esquerda. Eu não serei atingido. Porque. Quem se uniu a mim. Eu o livrarei. Então. Acredite na palavra de Deus. Confia na espiritualidade. Que a espiritualidade. Vai abrir. Uma grande porta. Para você. Para que você venha. Ter a sua vitória. Então. Essa foi a mensagem. Do último monte. Revelando aqui. Uma mensagem negativa. Mas. É uma mensagem. Que vai te ajudar. A se revestir. De toda a armadura de Deus. Para que você. Mais uma vez. Possa passar. Por mais essa aprovação. Tá certo? Deus só dá aquilo. Que a gente pode carregar. Então. Se você está passando por isso. É porque você tem força espiritual. Para vencer. Qualquer situação. Então. Essa foi a mensagem. Né. Do último monte. Queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aí o seu like no vídeo. Compartilhe em todas as redes sociais. Muito obrigada. Meus queridos. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo. O próximo vídeo. O próximo vídeo. Amém. Amém. Amém.